Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio ao vivo do Teatro Oi Casa Grande. No bloco anterior, o candidato Índio da Costa também solicitou o seu direito de resposta. Pedido foi aceito, só tem um minuto. Bom, primeiro dizer que em nada eu acusei o Bispo Crivella. Eu apenas relia aqui o relatório que ele apresentou no Senado, que ele disse que porque recebeu 4 bilhões a mais da Dilma, ele conseguiu produzir 1 milhão a mais de peixe. Portanto, é o número dele, 4 mil por cada peixe. E sobre a merenda eu quero ter essa oportunidade maravilhosa de falar aqui. Eu quebrei o cartel e vou continuar quebrando os cartéis. Há décadas a Prefeitura comprava em educação alimento sem licitação. E essa licitação foi centralizada na controladoria, procuradoria, gerenciada pela Secretaria Municipal de Administração. Como o resultado foi um preço muito mais baixo do que o cartel estava acostumado a receber da Prefeitura, eles queriam cancelar a licitação e refazer para colocar um preço mais alto. Mas comigo não é assim que funciona. Todas as empresas ficaram inidôneas. E se você que está em casa me eleger prefeito, é o que eu vou fazer. São 69 auditorias que eu vou abrir em relação ao atual governo, para saber para onde foi o dinheiro, de muita coisa. Inclusive o que eles falam que foi PPP e que a PPP foi com o nosso dinheiro. Neste último bloco, novamente, os candidatos perguntam entre si. Mas desta vez, quem decidiu o tema das perguntas foi você. Veja as regras. O tema das perguntas é obrigatoriamente o mais mencionado pelos espectadores do Twitter. Assim como nos blocos 1 e 3, o candidato que abre a rodada é definido por sorteio. A pergunta pode ter no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e 30 segundos. Vamos ver agora quais foram os temas mais mencionados pelos telespectadores durante o debate. Veja só o tema segurança. É obrigatoriamente o assunto deste bloco nas perguntas entre candidatos. Vamos ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas neste bloco. Candidato Carlos Osório. Para quem que sua pergunta? Eu vou fazer a pergunta para o candidato Pedro Paulo. Pedro Paulo, a questão da segurança, como foi colocada pelos nossos tuiteiros, é realmente um problema gravíssimo da nossa cidade do Rio de Janeiro. A segurança pública é, sim, uma responsabilidade da Prefeitura. Tradicionalmente, os prefeitos do Rio de Janeiro terceirizam a responsabilidade. Dizem que é no guichê ao lado, que é no guichê do governador. Você vai fazer a mesma coisa na Prefeitura do Rio? Olha, Osório, tem um desafio novo na Prefeitura nos próximos quatro anos, que é a segurança pública. E eu vou tratar desse trabalho da segurança pública. Eu vou equipar a guarda municipal. Nós acabamos de receber agora as informações do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, e ele disse que os roubos e furtos na cidade, 50% deles, são em 2% do território da cidade. Então, é possível a Prefeitura, no papel da segurança urbana, com patrulhamento preventivo, nos principais pontos da cidade, eu elegi 15 pontos prioritários para colocar a guarda municipal trabalhando ou sozinha e equipada, treinada, ou com a polícia militar, em parcerias como fizemos no centro presente. Ou seja, como Prefeito, eu vou tratar do tema da segurança pública. Mas eu queria aproveitar essa parte final para agradecer a você, Sérgio, a Rede Bandeirantes, a todas as pessoas que estão em casa, agradecer por estarem até essa hora nos assistindo aqui, um debate de ideias, e dizer que eu acredito muito que essa cidade viveu um momento diferente nas Olimpíadas, viveu um sonho, um sonho que foi realizado e que foi possível. E eu quero dizer que tenho muita honra de ter participado ao lado do Prefeito Eduardo Paes, dessa transformação. Mas eu acredito que o povo carioca, que foi paciente e que soube, que acreditou nessa transformação, pode sim continuar levando essa cidade adiante. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito que essa cidade pode muito mais. Essa cidade pode ir adiante, investindo em educação, saúde e melhorando a qualidade de vida de todos os cariocas. Muito obrigado. Ok, candidato. O TML mesmo, segurança, agora só pode escolher a pessoa que só vai, e vai direcionar a sua pergunta. Não há réplica, nem tréplica. Ok. Eu vou escolher o candidato Marcelo Crivella. Ok. Olha, Crivella, eu falei um pouco sobre a política de segurança pública, dessa participação da Guarda Municipal com a Polícia Militar. O Prefeito tem a obrigação também, que me coloca às vezes em posições distintas em relação ao Prefeito Eduardo Paes, sobre a política de segurança pública e o papel da Prefeitura. Nós vamos atuar na rotina, no patrulhamento preventivo, evitar que o crime aconteça. Com a Guarda Municipal nos principais bairros, eu quero saber a sua política de segurança como Prefeito. Pedro Paulo, a minha política de segurança é essa de parceria. Eu acho que a gente não pode melhorar a segurança do Rio de Janeiro se as forças de segurança agirem isoladamente. Elas precisam estar unidas, precisam estar juntas. Eu não vou armar a Guarda Municipal. Eu acho que em pontos importantes ela pode ter armas não letais, mas não arma de fogo. Eu acho também que é fundamental para a segurança a gente acabar com 80 mil faltas em vagas nas creches. A evasão do último ano foram de 60 mil crianças da rede pública. É preciso humanizar o Rio. É por isso que eu sou candidato a Prefeito do Rio de Janeiro. Grandes obras foram feitas, está aí, eu não vou criticar, são nossas, vamos aproveitar. Mas chegou a hora de cuidar do nosso povo, da nossa gente. A maior riqueza do Rio é a nossa gente sofrida e valente. A maior riqueza do povo é a sua saúde, é a sua educação, é a sua moradia, é a sua segurança. É para isso que eu quero ser Prefeito do Rio. E olha, muitos temas que eu vi aqui, muitas brigas que eu vi aqui, pareciam o debate que eu fazia com o Pesão. Ele também prometia tudo e deu no que deu. Por isso eu peço a você que nos dê uma chance e nos ajude a dirigir o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Candidato, quem que o senhor escolhe agora para responder a sua pergunta? Eu queria escolher o Molon. Molon, você sabe que cidades esgarçadas são violentas, cidades em que os pobres convivem com os ricos, são criativas. Como é que você acha, Molon, que a gente pode fazer um Rio mais criativo? Você falou no começo que o grande eixo de economia para você vai ser a iniciativa, o negócio da criatividade. Como você vai pretender fazer isso, aliando as questões de segurança? Olha, Crivella, sem dúvida, a geração de emprego e de oportunidade para uma grande parte da juventude do Rio de Janeiro, que não está nem estudando e nem trabalhando, em média 26%, em alguns lugares da cidade, cerca de 40% de jovens que nem estudam e nem trabalham. A Prefeitura pode fazer muito para incluir esses jovens. E isso significa apostar num outro eixo de desenvolvimento econômico da cidade, que gere emprego e oportunidade para esses jovens. Mas também com oportunidades de esporte, de lazer, de cultura. Tudo isso é investimento preventivo em segurança. Se faz uma cidade mais segura com uma outra guarda municipal, que tenha foco na proteção do cidadão, com mais iluminação das ruas, com ruas cheias, mas também com educação. Foi isso que me trouxe para a política. Quando eu vi um aluno meu, de uma escola municipal, dizer que o vestibular não era para ele, quando eu perguntei para que é que ele queria fazer vestibular depois do ensino médio. Ele disse, professor, isso não é para a gente, isso é para a gente de outra classe. Isso foi um soco no meu estômago. E eu tive ali certeza de que eu podia fazer muito mais para garantir àquele menino e a todos os meninos que estão nas nossas escolas municipais um futuro melhor, para que eles possam construir a vida que quiserem. Isso se faz com educação e investir em educação é também investir em segurança. É isso que eu vou fazer como prefeito do Rio. Candidato, quem que o senhor escolhe para responder a sua pergunta sobre segurança? Eu quero dirigir a minha pergunta para a Jandira. Jandira, eu queria que você dissesse qual é a sua visão sobre segurança pública de cidades e qual é o papel que o município pode ter. No meu entendimento, a prefeitura pode fazer muito. Eu não vou delegar essa responsabilidade para o governo do Estado. Eu vou chamar para mim. Como prefeito, eu vou dizer, esse problema é meu também e eu vou fazer a minha parte para enfrentar isso. Eu não vou lavar as mãos e dizer que o dia que eu for governador, eu vou resolver o problema. Como prefeito, eu vou começar a enfrentá-lo. E você, como é que vê isso? Primeiro, registrar que esse é um dos pontos mais graves da omissão da prefeitura. A prefeitura não toma para si, sempre dizendo que a polícia não é dela, então o problema de segurança não é dela. Primeiro que a questão da segurança, e eu vou falar como mulher, como médica, como mãe, vou me dirigir a todos, mas particularmente a você, mulher. Mulher que está na periferia da cidade perdendo seu filho todo dia, na bala da polícia, na bala do tráfico. A mulher que é estuprada, violentada e agredida, como relatora da Lei Maria da Penha, cito-me autorizada a falar sobre a questão da violência contra a mulher. E a todas as pessoas que são assassinadas por discriminação e preconceito. A discussão da segurança é da cultura da não violência, da cultura de paz, do respeito à diversidade, da proteção ao conjunto dependente da cor da pele, da renda e da orientação sexual. Então nós vamos ter que enfrentar a cultura do preconceito e garantir que esses meninos jovens, pobres e negros da periferia, filhos dessas mulheres negras que choram todo dia, tenham escola, mas que tenham também potencializado a sua capacidade criativa nas iniciativas comunitárias. que os gays, os homossexuais, as lésbicas, os transexuais não sejam agredidos pelo fato de ter orientação sexual diferente e que sejam atendidos corretamente. Nós precisamos cuidar da cultura da não violência, mas assumir também, exigir que a Prefeitura participe do processo da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Aqui fazer muita obra, mas nós queremos cuidar do povo maravilha. Pode ter o Porto Maravilha e o Bairro Maravilha, mas o Povo Maravilha é o nosso foco. Candidata, por favor, sua pergunta ao candidato Índio da Costa. O Índio é o último? É obrigatoriamente o que a senhora precisa fazer. Ele vai fazer a pergunta para o senhor. Então ele vai para você. O senhor é o último que responde. Índio, eu sou absolutamente contra armar a guarda municipal. Acho que nós não precisamos de mais armas na rua, até porque as pessoas estão sendo assassinadas sem ter nada a ver com o crime. O menino que carregava o saco de pipoca, as mulheres que são estupradas no meio da rua, toda a dificuldade de uma estrutura de iluminação. Queria saber a sua opinião sobre a guarda municipal. Olha, eu estou muito feliz com esse debate aqui, sobretudo com você, que escolheu a segurança pública como o principal tema da cidade do Rio de Janeiro. Porque há dois anos atrás, quando eu comecei a avançar com esse assunto, todos diziam que era uma loucura, que a Prefeitura não tinha nada a ver com isso. Eu procurei o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolfo Giuliani, para me assessorar com ele. Procurei o Rodrigo Pimentel, que foi chefe do BOPE, para me assessorar com ele. Contratamos um estudo feito pelo CLP, coordenado pelo professor Leandro Piquet, que entrevistou 60 pessoas no Brasil. E o nosso projeto de segurança tem as melhores práticas exercidas no Brasil, nas cidades que conseguiram resolver uma série de violências. Com tecnologia, com informação, com conhecimento e com integração com o governo do Estado, a gente vai poder fazer muito pela sua vida e da sua família. Cuidar de você. Tenho dúvida nenhuma que a responsabilidade total é do Prefeito da cidade de fazer um trabalho complementar. Não apenas que a educação desde a primeira infância, e a gente sabe que também não é nada de longo prazo, porque para aquela criança, cada dia na escola faz muita falta. Mas também requalificando a Guarda Municipal. Eu entrei ontem com o processo contra o Prefeito Eduardo Paes, pelo exonerar toda a cúpula da Guarda Municipal, que é de policiais militares. Porque a Guarda Municipal, ela precisa, de acordo com a nova Lei nº 13.022, ser gerenciada pela própria Guarda Municipal, ter uma cultura própria para poder ser uma Guarda cidadã e cuidar das pessoas. Essa é a diferença da lei votada em 8 de agosto de 2014 e sancionada. Eu vou criar a Secretaria Municipal de Segurança para proteger você e a sua família. Agora, então, a pergunta para o candidato Carlos Osório. Osório, todos os dias a gente vê arrastões em todos os lugares da cidade. É linha vermelha, linha amarela, a Avena Brasil, uma loucura. Esses arrastões são as mesmas pessoas que fazem. Eu vou utilizar as câmaras de alta qualidade para você poder identificar quem está fazendo isso e informar para a polícia e informar também para a Justiça. Eu queria saber o seguinte, como você vai usar a tecnologia em favor da segurança pública? Índio, eu vou utilizar muito a tecnologia, mas eu queria começar a responder a pergunta sobre segurança falando diretamente para o cidadão e para a cidadã que nos acompanha até essa hora nesse debate aqui. O sucateamento, o desmonte da Guarda Municipal, que hoje nós vivemos no Rio de Janeiro, foi feito por mero cálculo político. Num determinado momento, a mesma Prefeitura do Rio de Janeiro, que aumentou o efetivo da Guarda, que criou as unidades de ordem pública, ela fez uma pesquisa e decidiu que a ordem pública era impopular e esvaziou a Guarda Municipal propositalmente. Nós vamos recuperar e valorizar a Guarda Municipal. O Guarda Municipal hoje não tem condições de trabalho adequadas, não está motivado e não consegue cumprir o seu papel. Nós temos essa responsabilidade. E eu acredito que com a aprovação do Estatuto das Guardas Municipais, nós possamos fazer diferente. Eu não sou um político tradicional. Eu não vou orientar as minhas ações por cálculo político. Eu vou fazer o que é bom para a população. E é bom para a população que o prefeito assuma esse tema, essa responsabilidade e faça a sua parte com a Guarda Municipal. E ao encerrar, eu queria agradecer a Bandeirantes e dizer das duas ausências que nós temos aqui hoje. Esperar que o Flávio Bolsonaro esteja melhor e que o Marcelo Freixo possa nos acompanhar nos próximos debates. Eu votei a favor da participação dele. Uma pena que ele não esteve aqui, mas a conversa segue para o futuro do Rio de Janeiro. Ok, candidato. Então, atualizando a questão do candidato Flávio Bolsonaro. Ele foi levado para o hospital, passa por exames. Está bem. O grupo Bandeirantes de Comunicação encerra a transmissão do debate entre candidatos à Prefeitura, mas faz um convite aos telespectadores para que assistam às considerações finais dos candidatos na conta oficial da Bandeirio, no aplicativo Periscope. Cada candidato terá dois minutos para a despedida. Eu agradeço a presença de todos e a atenção dos telespectadores que estiveram até agora com a gente. Uma boa noite. Eleições 2016. Você decide na Bande. A Bandeirantes de Comunicação encerra a transmissão da Bandeirio, no aplicativo Periscope, no aplicativo Periscope, no aplicativo Periscope, no aplicativo Periscope, no aplicativo Periscope. A Bandeirantes de Comunicação encerra a transmissão da Bandeirio, no aplicativo Periscope.